Música Acúmulo de objetos no ambiente de trabalho pode atrapalhar o rendimento profissional e a bagunça à organização pessoal. Aquela sensação de incômodo quando as coisas estão sobrando, como por exemplo, um simples grampeador que não está sendo usado há meses. Aquelas pastas no canto do armário ou até mesmo canetas sem tinta. Separar o que não tem mais utilidade toma pouco tempo e o retorno é grande. A dica é você aproveitar a semana de descarte do STJ para dar uma arejada no local de trabalho. As semanas de descarte já são uma ação que vem aí no seu quarto ano com um absoluto sucesso. Nós já conseguimos recolher mais de duas toneladas de material e essa ação é fruto de uma parceria exitosa. Entre a assessoria de gestão socioambiental e a coordenadoria de suprimentos e patrimônio. O objetivo da campanha é sensibilizar o servidor a ele devolver para nós o material que está parado na unidade. Material que pode ser reaproveitado dentro do STJ ou em outra instituição. A ideia é que o servidor utilize com consciência o que solicitar. Já o que estiver sobrando pode ser recolhido pelo almoxarifado do tribunal. As unidades interessadas em devolver materiais, elas têm que observar no cronograma que vai estar na intranet. E dentro daquele cronograma liga no 8080 e pede a devolução do material que for de interesse. Móveis quebrados e equipamentos eletrônicos também podem ser recolhidos. Computadores, qualquer material que esteja ocioso. Se está em um computador, uma impressora, um toner, o que tiver sobrando, um transformador. Essa semana do descarte também é voltada para esse tipo de material. A conscientização, na verdade, para que todo material que não esteja sendo usado seja devolvido para que possa ser utilizado por quem está precisando. A semana de descarte vai até o dia 9 de outubro. O cronograma está disponível na intranet. O cronograma está disponível na intranet. O cronograma está disponível na intranet. O que é isso?